A ruminação junto com a paralisação, com a diminuição de atividades, são os dois elementos mais importantes para a gente poder virar o jogo da depressão. Essa técnica de terapia, e é uma técnica de terapia, só que precisa ser treinada, ela sozinha tem um dos maiores efeitos para melhorar o humor, só que precisa ser treinada. É uma técnica de ruminação. Ruminação é pensamento repetitivo que busca o porquê você está sofrendo, então buscar o porquê você está sofrendo piora a sua depressão. Buscar a causa do seu sofrimento piora a sua depressão. Doutor Marco, mas eu não tenho que achar a causa, a raiz dos meus traumas? Olha, primeiro, não, porque isso você deve procurar depois que você melhorou da ruminação. Porque se você quiser fazer isso enquanto tem ruminação, você vai piorar. E você vai ficar preso no porquê infinito e você nunca vai achar uma causa. Então, pensamentos de porquê, pensamentos que vão culpar você por estar deprimido. Depois, pensamentos de culpa por estar deprimido. Esse tipo de pensamento piora a depressão. E isso eu quero que a gente comece a fazer, enfim, uma batalha contra isso. Contra a gente não autorizar alguém a estar deprimido. Autorizar alguém a estar deprimido vai evitar que piore, não vai sarar, não vai curar a depressão. Vai evitar que piore. E aí, a partir disso, a gente vai ter que colocar em prática estratégias para melhorar. Porque cada vez que você diz para alguém com depressão que ela está nisso, porque aconteceu um trauma no passado, porque, enfim, ela não tem dinheiro, porque ela não tem Deus, porque ela não tem, enfim, energia e porque a vida é ruim mesmo, você está dizendo para ela que a culpa é dela e que não tem saída. Isso você está contribuindo para ela ficar mais deprimida. Se você faz isso, não precisa se culpar também. Mas, uma vez que você sabe disso e continua fazendo, aí sim, a responsabilidade é sua. E aí, isso é interessante se você tem um parente. Não estou dizendo que a culpa é sua. A gente não é ensinado isso, tá? Mas isso não ajuda. Então, todo mundo, para gravar, se você procurar o porquê, culpa, incapacidade, falta de esperança, pessimismo, não vai dar certo, e repassar eventos ruins na sua mente do passado, não importa se ele foi o gatilho para a sua depressão. Essa estratégia faz você afundar mais. Então, ao invés da gente brigar contra o nosso passado, a gente vai brigar contra a ruminação. Essa é uma das guerras que a gente vai encontrar. E aí, vamos lá.